Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Um oferecimento Pleno Ponto News. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J R Vargas. Alô meu irmão, meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J R Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa quarta-feira, dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com a noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Hoje você continua mandando aquele abraço carinhoso pro seu pastor que tá aniversariando, manda aqui pra gente durante o debate noventa e três de hoje, manda aqui pro nosso WhatsApp que é o nove meia oito zero três oitenta e três dezenove. Nove meia oito zero três oitenta e três dezenove. Sua participação com a gente aqui é muito importante. A gente vai também tá mandando aquele abraço carinhoso para os pastores aniversário antes do dia de hoje. Você vai mandar pra mim o nome do pastor, vai mandar aqui o a igreja direitinho, o dia do aniversário, quando chegar no dia do aniversário a gente vai ter o privilégio de mandar pra ele um abraço e um carinhoso abraço reconhecendo a importância da vida dele na nossa vida e também no final do programa vão estar orando por ele e por sua igreja. Hoje tem aniversariante? Então, manda pra mim que eu quero ver e vamos ajustando aqui nove meia oito zero três oitenta e três dezenove uma homenagem carinhosa e sincera aos pastores que nos acompanham. O seu rádio está no debate noventa Qual a atitude correta diante do erro dos outros? Eu pergunto a você e quem faz a pergunta é uma de nossas queridas ouvintes, descobri algumas coisas erradas na vida de uma pessoa muito próxima e sei que isso influencia não apenas a vida dele, mas também daqueles que o rodeiam. Ao me calar, ao me calar, eu estou sendo conivente, por outro lado, ao falar, não estaria dando pitaco em uma coisa que não é da minha conta? Qual o limite entre prezar pelas coisas certas e a intromissão na vida alheia, como prezar pela ética, pela moral, pelos bons costumes, em um tempo que tudo virou relativo. Quero sua opinião, sua participação no nosso debate noventa e três de hoje, doutor Luiz Fernando Gevaer, advogado, bom dia, bem-vindo ao nosso debate noventa e três de hoje, qual a sua opinião sobre o assunto? Grande JR, bom dia, bom dia ouvinte noventa e três, bom dia os amigos aqui do debate, tava com saudade já, JR, você quer, você quer me matar de saudade, desse jeito eu não aguento, mas olha, eu, o tema é muito bom, achei extremamente importante, porque esse limite entre você orientar uma pessoa que você conhece, tentar corrigir e também a privacidade da pessoa, que eu acho que a grande diferença é a intenção, se a intenção for boa, for de ajudar, eu acho que é perfeitamente lícito e até adequado que a pessoa interfira, mas com esse sentido, geralmente não é bem assim que funciona, na prática e no correndo do debate, a gente vai ver que tem muita coisa errada no meio também. O reverendo Felipe Teles, da Igreja Presbiteriana Raízes, bom dia, bem-vindo, o que penso, o senhor concorda com o doutor Gevaer? Bom dia, JR, nossos debatedores e queridos ouvintes, sim, eu acho que, na verdade, JR, a gente vamos voltar um pouquinho, pra entender o que que é igreja, igreja é uma comunidade de irmãos, e isso significa, e aí está muito claro na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, de que a gente tem uma responsabilidade espiritual em cima da vida do meu irmão. O que eu quero dizer, e a gente precisa definir isso, que há certos limites da qual eu não preciso atingir, que tem a ver com algumas escolhas pessoais que não incorrem em obediência ou desobediência da Bíblia. Nesse tipo de coisa, a igreja precisa saber, e os irmãos da igreja precisam saber, que eles têm o seu devido lugar ali. A maneira como a pessoa administra o seu dinheiro, por exemplo, é uma coisa que talvez eu, na minha experiência, que não é muita, pudesse dar alguns toques, mas não sendo uma coisa bíblica ou antibíblica, o máximo que eu posso dar é um toque, é um conselho, é uma palavra amiga. Isso tá... Mas isso na perspectiva pastoral, né? Perspectiva pastoral e também dos irmãos. Agora ele na perspectiva relacional. E, vamos chegar lá, e também dos irmãos. Ok, daqueles que sou mais amigo, e aí eu tô falando aqui fora desse ofício de pastor, mas como irmão da igreja, daqueles que sou mais amigo, eu tenho essa, pô cara, se você tá fazendo o seu dinheiro, será que seria dessa maneira? Coisas que são bíblicas ou antibíblicas, eu, 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 eu dou a minha opinião e ele ouve, ouve ou não. Mas nas questões bíblicas, de obediência e de desobediência, a Bíblia fala em diversos lugares sobre o nosso dever de aconselhar, exortar, instruir, ensinar uns aos outros. E tudo isso, JR, tem a ver com esse tipo de caminhada espiritual. Mateus capítulo dezoito, talvez seja o texto onde Jesus fala isso de maneira mais clara. Se tem alguém em pecado, a gente tem que ir lá conversar, como o doutor Gevaia falou aqui, é no intuito de ganhar o irmão, não é de acusá-lo em primeiro lugar, não é de colocar ele pra baixo, mas de ganhar o irmão. Mas ganhar o irmão não significa passar a mão na cabeça, mas com muito amor, muito amor, isso falta mesmo, mas ao mesmo tempo com muita verdade, chamar ele pra presença de Deus, a uma vida de obediência. E isso, eu acho que foi interessante que você colocou, JR, porque normalmente fala assim, ah, o pastor vai fazer isso, mas no sentido do Novo Testamento, da palavra de Deus, a igreja é responsável, porque aí vai aquela primeira, a primeira palavra que eu encerro, nós somos uma comunidade, uma família. O pastor Aleia Mendonça, cantora da MK, pastor auxiliar da Igreja Batista em renovação espiritual, Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, bom dia, bem-vinda Leinha, sua opinião sobre esse assunto, Leinha? Bom dia a todos, muito bom estar aqui mais uma vez, rever o reverendo J, eh, o Jevaer, reverendo. Obrigado, eu agradeço, né? Cada vez mais lindo. A titulação, é indevida, mas tudo bem, eu aceito. Ai gente, é uma pessoa muito querida, também tava com muita saudade de você, viu? Bom, é, eu saber do erro de uma pessoa e ficar calado ou falar, tentar ajudar, precisa ser realmente na, no objetivo de ajudar o faltoso a se consertar, né? não na, na, com a ideia de criticar, de tornar o erro da pessoa, eh, conhecido de todos e, realmente a palavra de Deus fala sobre se alguém pecar, principalmente contra ti, né? Não deve guardar pra si, mas deve realmente ir até ele, de preferência levando uma ou duas testemunhas com o objetivo de ganhar essa pessoa, trazê-la de volta. Gálatas 6 fala dessa exortação mútua, não é só o pastor que deve fazer isso, isso é uma exortação, eh, fraternal e o objetivo precisa ser ganhar, tirar essa pessoa do erro. Nós vamos conversar aqui, vamos ver que tem gente que não aceita. Eu já perdi um pseudo amigo, porque ele tava caindo no buraco, eu fui falar com ele, ele foi muito grosseiro comigo, não quis mais falar comigo e hoje o pecado dele tá na boca das Matildes. Olha, e quem são elas? Matildes. Tem muitas Matildes. É o povo, né? É o povo. Aí o Matilde? É, Matilde é um. Não era Candinha, antigamente? Não era Jevaé? Não, ia ser do meu pai. Ah, pô, já tá. Não, porque eu, eu sei que tem algumas ouvintes nossas acompanhando e deve ser Matildes, por exemplo, aí vamos ficar pensando. É uma expressão, né? É. Em vez de ser Maria. Ô, Maria, minha mãe? Piorou, piorou. Esta foi Leia Mendonça, obrigado pela participação no debate noventa e três, tem um dia feliz. Pedro Fernandes, secretário de assistência social do município do Rio. Ô, Pedro, ouvindo tudo que você ouviu, a pergunta é, qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos nossos ouvintes, meus companheiros de debate aqui. Olha, é, é, é uma pergunta muito complicada essa, muito complexa, muito relativa, como o próprio tema aborda aqui, mas quando a gente detecta algo que julgamos ser errado, nós temos a obrigação de procurar essa pessoa e tentar mostrar o caminho que a gente acredite ser o mais correto. Eu acho que o grande desafio é a forma como a gente aborda isso, né? Como a gente, é, aborda essa pessoa pra mostrar o caminho certo, né? E eu acho, é importante a testemunha, as duas pessoas irem conosco, sim, mas depois de um primeiro momento, de uma abordagem mais tranquila, mais cautelosa, porque acontece realmente como a nossa pastora disse, de pessoas que se ofendem com essa situação, de serem, entre aspas, chamada a atenção em relação a um erro que esteja cometendo. Mas eu acho que a forma, com muito amor, como o nosso reverendo disse, é muito importante pra que a gente possa tentar mostrar o caminho certo, porque a omissão, eu acho que é um grave erro que a gente não pode se permitir cometer. Olha, quando a gente vai pensando nesse aspecto que aqui está, a gente tem dois ou três elementos importantíssimos aqui. Primeiro a Marcela traz informações aqui imediatas pro debate noventa e três. Bom dia, Jatair, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, uma informação pra você, nosso ouvinte que tá nos acompanhando, linha amarela, agora fechada nos dois sentidos, lá na altura da cidade de Deus, por causa de um protesto e também por causa de uma operação policial. Os dois acontecendo ao mesmo tempo? Exatamente. Meu Deus. Obrigado, Marcela, pela informação, você que tá no trânsito aí, paciência, meu querido, se der pra retornar, retorne, se já estiver dentro da linha amarela, fica mais complicado, tem que ter paciência, liga o rádio, vai ouvindo com alegria, em paz, com a graça do nosso Deus e que Deus abençoe esse povo querido e sofrido da nossa cidade de Deus, da Gardene Azul, esse povo querido que nos acompanha sempre e que ultimamente vem sentindo o forte impacto da violência em nosso meio e de vez em quando tem essas ações ali, quando tem uma ação, é realmente um um ajudo, uma loucura, há uma momento de tristeza, de tensão, paz com seus filhos na escola, neste horário, o desespero pra eu encontro seus filhos, isso acontece em várias comunidades do Rio, recebam aqui nosso carinho, nosso abraço e que a benção de Deus, a paz do senhor esteja com vocês. Estamos juntos no debate noventa e três. Ô Lé Mendonça, dá hora certa aí pros nossos ouvintes, informe-nos a hora no Rio. Onze horas e doze minutos. Repita. Onze horas e doze minutos. Este é o debate noventa e três. Com J.R. Varga na noventa e três FM. Uma das características de uma pessoa que quer ajudar alguém numa situação como essa é a humildade. Entretanto, existem pessoas que gostam de abordar as outras nesse aspecto com altivez e aí utilizando até uma linguagem, uma postura de superioridade. A linguagem corporal que aqui nós estamos no rádio, o ouvinte vai acompanhar e em geral é aquela pessoa que levanta o nariz, que ergue o queixo, que aponta o dedo, que a faz uma um um semblante de de angelical, a pessoa que é o inerrante, que ele ali não erra, é uma pessoa extraordinária. Então esse ar de superioridade em geral, ele produz uma reação negativa daquele que escuta, até pra dizer, ah, só você que não faz isso, ou só, ainda que a pessoa esteja absolutamente errada. como é que essa abordagem deve ser feita? Numa linguagem bastante objetiva, como é que a gente aborda uma pessoa aí tirando todo esse olhar, essa postura altiva, superiora, pra uma postura de 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 preocupação real, de misericórdia e de humildade? O apóstolo Paulo, ele falando lá aos gálatas, ele diz que o que o outro cometeu, é possível que você também cometa. Então você precisa falar com espírito de brandura e em particular. Jesus em Mateus 18, ele diz que primeiramente você vai a ele em particular e conversa. Se ele não te ouvir, então você leva mais uma ou duas testemunhas, porque o objetivo é ganhar esse irmão, é não perder. Então nenhum de nós pode olhar pro outro com olhar altivo, porque você também pode cair, você pode cair no mesmo erro. Então a a a o que a palavra de Deus fala é o nós precisamos ter o objetivo de não deixar esta pessoa permanecer no erro, mas ganhá-lo, né? Então o espírito de brandura, né? Falar em particular, não escandalizar, não escandalizar, não ofender, essa é a maneira. Então eu eu percebi nas suas palavras que você começou no zero dois e ficou claro pra mim que o zero um é falar com a pessoa. Porque curiosamente isso pode parecer óbvio, mas há pessoas até chegarem pra tratar com a pessoa. Não. Já compartilharam com várias, assim, pra se prepararem, né? Pra compartilhar a oração, é isso? Acontece ou não acontece? Infelizmente. É isso que acontece, sendo que a a a relação mais difícil, mas mais verdadeira e mais eficaz é você falar com a pessoa, JR. Agora, todo esse espírito que que a pastora Leia falou aqui, que que é claríssimo pra gente na Bíblia, ele parte de uma percepção pessoal, porque se eu me acho uma pessoa tão santa, tão santa, tão santa, que não erro, eu vou falar com outro, com altivez. Altivez. Agora, se eu me acho um pecador que precisa todos os dias de Jesus, perdoar, Jesus perdoa meus pecados, mas ele me transforma todos os dias, eu vou falar com meu irmão em amor, como você falou, de igual pra igual, sem me omitir, porque isso também é o que Cristo faria, o que a gente tá falando pra fazer, mas numa relação amorosa, digo, ó, é um é um doente pro outro um doente. E direto com a a pessoa. Fala. Só só lembrando, dois detalhes que o pastor Leia falou, que eu acho que muito interessante, primeiro a gente ter a certeza de que aquilo é errado, porque a gente às vezes não necessariamente por discordar do ponto de vista, não significa que aquilo seja um errado, ou pecado, qualquer coisa nesse sentido. Mas o mais importante são as duas testemunhas, ou a testemunha, enfim, é pensar em levar alguém que possa agregar no convencimento dessa pessoa, ajudar, e não duas pessoas que estão lá só pra ouvir, chamar a atenção, apontar, nem nada no sentido. Ou pra multiplicar, né? Leva exatamente aquela pessoa que é a maior caixa de de repercussão da igreja, ou da comunidade. Agora, J.R., a coisa é tão séria, né? Que as palavras de Jesus são maravilhosas, porque ele disse, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas para que, pelo testemunho dessas pessoas, toda palavra se estabeleça. Se, ainda tem mais uma condicional. Se ele não te atender, então, leve as autoridades da igreja. E se ele não atender as autoridades da igreja, então, ele é um gentil. Então, existem pessoas, J.R., que não vão ouvir você, as testemunhas, as autoridades da igreja. Entendeu? E isso acontece muito. Aí, a gente lembra como é que Jesus tratava os gentios. Ele continuava tratando os gentios com respeito, tratava os gentios com amor e não se afastava deles no sentido de evangelizá-los. Então, as pessoas acham que quando seguem todos esses passos e o último passo, no caso da igreja, é a exclusão, a exclusão vira um abandono. Quando, na verdade, o que Jesus está nos ensinando é o seguinte, olha, ele não comunga da mesma fé, mas isso não quer dizer que nós não possamos alcançá-lo com esse evangelho, porque os gentios foram trabalhados por Jesus Cristo, nós temos dentre os discípulos, gentios, dentre aqueles que formam a igreja, gentios, do ponto de vista da raça, com exceção do Jevaé, nós somos todos gentios, né? Porque ele é judeu. Então, a gente tem uma, uma, um olhar, que é importante que o Pedro disse, e a Bíblia diz que é quando teu irmão pecar. Então, pera um minutinho, não é o que eu gosto, o que eu não gosto. Não é o que eu acho que eu não gosto. A base é a Bíblia. Se é contrário a Bíblia, é pecado. Então, não é assim, olha, eu, sabe, não gosto, eu acho que não deve, aí é acho, aí acho que não deve, você acha que deve e vida que segue. Mas, Jotair, no passado, essa passagem de Jesus aqui era levada a rigor, né? No tipo, ninguém ouviu, então exclui e abandona. Antigamente, que eu sou, eu sou de um tempinho mais antigo, ainda era dito assim, é, é proibido se comunicar e comungar das ideias desse, dessa pessoa que foi lançada aos gentios. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Eu queria encorajar os nossos ouvintes a lerem o capítulo inteiro, porque o capítulo inteiro de Mateus de dezoito aponta para esse texto, que é esse, a, a forma de tratar, né? O do versículo quinze até o versículo vinte, mas o capítulo inteiro, ele sinaliza isso, o que vem antes, o que vem após e ajuda a gente a entender pra não ficar apenas nesse aspecto de abandonar a pessoa, né? Só pra finalizar, J.R., é, é importante frisar que esse gentil é justamente a pessoa que mais precisa da gente, por mais que às vezes a gente fique chateado, por mais que a gente não concorde com o erro que ele esteja cometendo, por mais que isso afete a gente de alguma forma, a gente tem que claro. Com cuidado, né? Com cuidado e mais pensar de uma forma como a gente consegue reverter esse quadro, porque quanto mais afastado aí mesmo que não vai ter chance de trazer essa pessoa tem aquele cara que rouba carro e ele gosta de passear com o carro roubado, o camarada andava junto com ele, disse pô, você não anda mais comigo, não vai andar com o cara mais, o cara frequenta lugares que você entende que você não deve estar mais, é, era amigo, parceiro, mas você não vai mais, quer dizer, existe uma mudança, existe, o fato de você não andar mais junto, não quer dizer que você abandonou a pessoa, mas você não vai estar mais em comum com ela, em comum, em comunhão com ela, na aquela prática que é errada. Eu sofro um preconceito muito grande quando eu fui secretário estadual, a gente implementou o trabalho para os apenados, para os presos, né? E as pessoas falam, não, mas com tantos desempregados, você vai dar trabalho para presos e tal? Não, a gente tem a oportunidade e tem uma cota específico para presos, né? Porque justamente se a gente for largar aquelas pessoas que erraram, né? Que a gente não compactua com o erro, mas se a gente não der a oportunidade, pelo menos eles escolherem mudar, né? Aí acho que piora ainda mais a sociedade. Não se reintegra. Exatamente. Ó, eu acho que o formato das igrejas atualmente é um formato coletivo e grande número de pessoas, grande número de membros, de irmãos, etc, com poucas exceções, né? Porque as igrejas crescem muito, graças a Deus, isso é bom sinal. Mas eu acho que tem que haver uma certa prudência com relação a essa informação obtida por quem tá na dúvida, pro nosso ouvinte aqui, se é uma informação só da pessoa, né? Porque existe uma coisa o seguinte, que eu acho que também exige uma certa prudência, né? Eu ouvi dizer, ou soube, ou descobri, ou não sei o que, que o fulano lá tá fazendo não sei o que, mas você viu, você testemunhou, é isso mesmo? Porque você imagina o seguinte, é, por exemplo, nós não temos aqui imagem, né? Quer dizer, tem, tem uma imagem de internet, é, mas nem todo mundo tá acompanhando a internet, eu tô com uma camisa cor-de-rosa, muito bonita, aliás, mas que foi alvo de um comentário malicioso ali no. Foi, é mesmo? É, no, na entrada. Um grande dizer, pô, mas você tá usando camisa cor-de-rosa agora, o que aconteceu e tal. Imagine, o cara chega pra mim e diz, olha, eu acho que você tá exagerando. Aham. Eu não, não vou contar pra todo mundo que não tá me vendo, que tem florzinha, que tem não sei o que. Não tem nada disso. Tem atrás. Tem nada. Mas, o que eu tô brincando é o seguinte, às vezes, vem duas, três, quatro, dez pessoas, né? E daí, como é que fica essa, essa interação dentro da igreja? Eu acho que tem que haver um limite também, da invasão, da, do exercício legítimo dessa tarefa complicada que é medir e pesar, se é uma coisa que realmente você tem certeza, você tá vendo, se você tem uma certa intimidade, se você tem uma certa proximidade, um, ou uma convivência, ou se você é um membro da igreja, que tem, que tem conduta, eu acho que o ideal seria um protocolo que seria um pouco de oração pra você ter uma direção do Espírito Santo, se é isso mesmo e tal, e depois você tomar. Posso ampliar? Porque, pra não pensar apenas no, no grupo igreja, cê tem um grupo de, de, de academia, cê tem um grupo do trabalho, cê tem um grupo do condomínio, cê tem um grupo do balé, tem um grupo do não sei o que é lá, enfim, os grupos tão ali, é grupo, é grupo, gente. É. A igreja não é lugar de anjo, anjo, entendeu? Deus manda o anjo lá, manda o anjo acompanhar, mas as pessoas tão ali, são seres humanos, comuns, né? Agora, quando uma pessoa toma conhecimento, que tão dizendo alguma coisa sobre alguém, essa expressão, ó, tão dizendo aí, hein? É. Não é melhor ir logo a pessoa dizer o seguinte, olha, eu não sei se é verdade, ou se é mentira, ouvi dizer isso assim, sensato. Acho que a primeira reação de quem te ouviu vai dizer assim, quem falou? É. Aí a pessoa disse, então não vou falar, porque se eu falar e me perguntar quem falou, eu não vou falar e vai ficar mal pra mim. Como é que resolve uma encrenca como é? Às vezes na reunião da família. Uhum. Entendeu? Uma cunhada que fala pra outra cunhada que na verdade, elas tão dizendo isso dela, entendeu Lenha? Uhum. Não é difícil? É muito difícil, mas eu eu penso que essa orientação bíblica é mais relacionada a um pecado mesmo pessoal, sabe? Eu acho que a gente. Pois é, tão dizendo que você tá se drogando. Por exemplo, tão dizendo que você tem um amante. Mas o que você falou aí? Tão fez uma falcatrua. Então a pessoa tá certo? Quer dizer, tá claro que tá errado, né? É. É uma boa expressão pra começar. Uhum. E falar em particular com essa pessoa. Claro. Eu acho que sim, que deve falar. Olha, JR, eu tô falando aqui, mas existem pessoas que estão cometendo o erro, mas elas querem continuar no erro. Verdade. Entende? Então, tem pessoas que estão se prostituindo, tem gente que tá traindo a esposa e você ficou sabendo, é seu amigo. Então, você chega pra ele e você fala assim, olha, eu tô sabendo o que tá acontecendo. Isso, isso, isso. Você não foi lá pra afrontá-lo, você foi lá pra ajudá-lo. Isso. Então, você diz assim, se você continua, olha a tua esposa, olha a sua família, você vai perder. É paixão, é coisa que passa. Você conversa. A pessoa dá ouvido, fica por ali mesmo. Entendeu? Eu, eu penso que é válido. Mas eu acho que ainda tem a questão daquilo ser um rumor. É. Aí ali não pode ser resolvido isso? Isso, pode ser resolvido. Porque se eu ouço, ó, estão dizendo que fulano, que você está, como o exemplo JR colocou, que você fulano está se drogando. E eu sou um amigo, eu vou carregar essa informação pra ele, eu acho que é importante pra que ele saiba pra que se isso for verdade, eu sou uma pessoa próxima dele, ele possa perceber, a gente possa ali estabelecer uma relação. E ao mesmo tempo, se não for verdade, dele saber que existe esse rumor, e aí eu até voltar, porque eu falo assim, cara, não é. Não é assim, porque existe muito excesso nisso. Rumor em igreja pequena, médio, grande, gigante. Na família, no condomínio, na academia. E aquele lá é o fulano de tal que faz isso. Aí todo mundo já sabe, você já sabe, né, que fulano de tal é aquilo. Quando na verdade, quando a gente se aproxima, não é nada daquilo. E aí você fofocou, colocou uma fama, um estigma de uma pessoa. É, o problema é que ao invés de procurar e tentar ajudar e resolver, é mais fácil ficar. Fica no estigma. Então esse é o pior problema. Na verdade é que se eu acho que tem um rumor, eu acho por algum motivo que fulano de tal tá com aquele negócio, eu, como o doutor já falou, tô em oração e vou conversar com a pessoa. Se eu errei e conversei com, não com a pessoa, mas com outro que não é interessado, acho que esse outro pode conversar com aquele outro pra estabelecer essa verdade. Agora, esse não é o ideal. O isso acontece o tempo inteiro. Filipe, fiquei sabendo que fulano, tô sabendo de quem, por quê? Ah, não sei o que, não sei o que. Tá, eu vou lá conversar, mas numa atitude sempre de ganhar, de estabelecer a verdade. Agora, nessa de fulano disse, fulano falou, sempre sai gente ferida. Sempre. Porque se não é verdade, pô, quer dizer que então tem cinco, dez, quinze, uma pessoa falando que eu fiz isso, aquilo, fere. E aí, isso é uma, a dificuldade de a gente viver em condomínio, em comunidade. Ouvinte dizendo, Jota, tá aí, se ficarmos sabendo, assim, com prova, vou até falar mais baixo, complicado, que o cara escreveu aqui, ou ele, não sei, tá aí, ficamos sabendo com provas, que a pessoa, assim, pra ser mais exata, um líder, tá roubando, eu devo me calar? Se falarmos com a direção da igreja, e a direção da igreja, se omitir, e ainda colocar alguma coisa a mais, enfim, o que que a gente faz? A gente fica quieto, a gente fala. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter de cuidado, é sempre quando a gente foca usar, a gente tem que ter certeza do que a gente tá falando, tá baseado em provas. Segunda coisa, eu acho que nesse caso específico, a gente tinha que, né, num caso, eu não, eu não, eu não me recordo agora se teria provas ou não, mas se não tiver provas. Então, falando que eles têm provas. Se tem provas, aí tem que, não pode compactuar com isso, aí tem que procurar, aí eu não procuraria nem ele, procuraria as pessoas responsáveis pela autoridade acima dele. A autoridade acima dele pra, a gente não pode compactuar com, 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 desvio, roubalheira, em hipótese alguma, em circunstâncias nenhuma. É, tem que, porque, se omitir, é o pior caso, sem dúvida nenhuma. E agora, aí, quando se usa daquelas expressões, tipo, não pode tocar no giro do senhor, aí ele é um pastor, não pode envergonhá-lo, ou coisas parecidas assim, na verdade, se está acobertando pecados. Se tem prova, vai, eu também acho, se a prova, em relação a uma liderança da igreja, precisa conversar ou com os pares, que podem agir muito substancialmente naquilo ali, ou com órgão superior, que aí varia de denominação pra denominação. Que subir a escadinha, porque se não subir a escadinha, todo mundo espalha. Exatamente. Entendeu? Então, se tem provas, sobe a escadinha. Quem tá acima dele, ou dela, vai conversar. Agora, tem provas. É bom lembrar que a justiça prevê exatamente isso. Se você não tiver provas, pode receber um processo aí por conta disso. Além de destruir a imagem de alguém. Construir a imagem é muito difícil, mas destruir é muito fácil. Aqui um ouvinte dizendo, Jota aí, quando o problema é entre casais, devemos ou não levar o assunto ao pastor? Tem pessoas na minha família que acham que não. Então, já virou um assunto da macarronada, do do franguinho dominical, a galera conversando e aí tão discutindo lá. Acham que deve levar ao pastor, outros acham que não deve. E vocês, o que acham? Ó, eu tenho uma experiência grande nisso, Jota, por conta da minha prática profissional. Hoje, tá aprovado que mais de cinquenta por cento dos casais que estão em crise conjugal, se reconciliam, superam as suas crises, etc. Entre si, põe uma pedra em cima e tocam a vida. O problema é que depois que as coisas ganham publicidade, fica cada vez mais difícil o próprio casal se entender. Então, eu, eu, pessoalmente, acho que isso tem que dar um tempo. Porque ninguém é enganado, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Até o mais ingênuo dos querubins é capaz de perceber se tá havendo alguma conduta irregular no seu casamento. Então, a minha experiência é que quando alguém interfere, só complica, o casal se reconcilia e aquele que quis interferir acaba sendo amaldiçoado. Eu acho assim, que depende do tipo do problema, nesse caso, JR. Não é assim, ao menor sinal de qualquer tipo de erro, a gente vai lá. Porque eu acho que, como o Dr. Zé Fahé falou, daqui a um tempinho depois, eles se entendem e se compreendem. Agora, depende do tipo que muita gente quer colocar, não a questão de pecado ou não pecado, de certo ou errado, quer colocar uma opinião. Ah, eu acho que vocês deveriam colocar assim, ah, eu não acho que isso tá certo. Muito nessa base da maneira como eu vivo, eu e a minha esposa vivemos, eu acho que essa é uma boa maneira, tô falando da nossa relação a dois e eu acho que o outro tem que entrar nesse mesmo tipo de esquema. Não, é verdade. No que tange aos princípios bíblicos, sim. No que tange, isso é uma vasta, é, 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 gama de, de, de coisas aqui que a gente poderia falar. No que tange ao dia a dia, a coisas menores, ou essa coisa da convivência, não. E muita gente quer que se colocar nesse parâmetro. E aí você tá querendo se meter na vida do outro. Pergunta ao outro ouvinte, porque, é, é, quando você fica sabendo que estão falando coisas que você não fez, eu tô passando por isso, é muito ruim e dói muito. O que que a gente faz? Ela, a pessoa sabe que estão falando dela, que ela fez, o que ela não fez. Ela se cala e diz, olha, verdade vence, minha consciência tá tranquila, tô em paz, ou ela vai confrontar as pessoas, dizer, se eu soube, me disseram que cê falou isso. Esse é um dos maiores, maiores dramas que tem, principalmente agora com esse negócio de WhatsApp e a velocidade da informação se espalha no, de uma forma tão intensa que as, as mentiras viram verdades, os boatos viram verdade, porque a gente também tem a cultura de receber uma informação e não ter o cuidado de checar se essa informação procede, né? E a gente pior, a gente passa a ter o preconceito por conta de uma informação que a gente não teve nem o cuidado de, de, de verificar. Então, assim, é, eu, no meu caso, até por ser uma pessoa pública, a gente sempre tenta buscar essas pessoas pra poder, né? Tentar mostrar a nossa versão e que, enfim, o caminho, mas é, é muito complicado, cada vez mais difícil a gente poder reverter esse processo, porque não fica mais na, na esquina com aquela meia dúzia específica de amigo. Hoje em dia, com essa velocidade de informação das mídias sociais, se espalha, não tem mais controle, é muito difícil, você tem que se preparar pra. Eu, eu concordo com o que o Pedro falou e, e vou citar um exemplo bobo, né? Ah, um, um amigo meu, ah, encontrou com outros amigos que, cuja, cuja conduta pessoal no plano, no plano da, da, vamos dizer, da, da ética com relação ao casamento, não são os ideais, encontrou num, num restaurante e convidou e sentaram pra, pra, pra almoçar. Antes de terminar o almoço, tinha uma foto postada, tipo, numa rede social, ah, daquele evento que complicou a vida do cara com a mulher dele, complicou a vida do cara com a família, da, é uma, é, hoje você tem que tá olhando o tempo inteiro, eh, que, como, como é que você se expõe? Hum. Qual é a, a conduta que você tem? Porque você tá, tem que tá atento, principalmente no caso do Pedro, que é uma pessoa pública, né? E pessoas conhecidas, quem tem, quem tem atividade na igreja, o pastor, é aquela história, né? De você atender no gabinete com a porta aberta, com a outra pessoa junto, não dá carona, não sei o que, porque é uma, é uma divulgação, uma perda da intimidade absurda e isso permite mil conjecturas, ilações, etc, e maledicência. Outro ouvinte aqui dizendo-se, J.R., eu tô numa situação assim, J.R., eu trabalho na igreja, né? Aí tem um irmão que trabalha também, ele rouba a cantina, J.R., cantina, hein, irmão? E agora descobri que ele está roubando as moedas das ofertas. Rapaz, quando ele chegar a trinta moedas de prata, situação pra ele vai ficar complicado. J.R., não me identifique. Claro que não, fica tranquilo, cara. A igreja tem câmera, mas ele é tão esperto que burla as câmeras. Só na tesouraria que não tem câmera. O que é que faz? O que é que faz? É, tem que, ele tem que, esse irmão tem que falar com a liderança da sua igreja, sem dúvida nenhuma. Quem, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E quando eu digo isso, não é pra que esse, esse, essa pessoa que tá roubando, seja ele um irmão ou não, né? Pra gente condená-lo, rechaçá-lo, mas pra ganhá-lo em primeiro lugar. Agora, que ele precisa tomar consciência do erro e até ser punido, se for o caso, isso sim, não há nenhum problema disso. Agora, se omitir em função de uma suposta, suposta, suposta paz, não tem a ver com o que a Bíblia fala. JR, o amigo cristão, ele viu o roubo na, na empresa e ele foi conivente, não falou nada. Quando descobriram, acharam que ele era do grupo. Ele ficou preso uns dias, conta aqui a nosso ouvinte, trazendo pra nós esse recado e essa reflexão tão importante nesse caso. Quero agradecer aqui os nossos ouvintes, participação dentro desse tema dos nossos debatedores e peço ao reverendo Felipe Teres pra informar os nossos ouvintes, a hora certa no Rio de Janeiro. São onze horas, trinta e seis minutos. Repita. Onze horas, trinta e seis minutos. Estamos juntos no debate noventa e três. Mais de cem especialistas e organizações internacionais em saúde infantil pediram ao Facebook que extinga a seu recém-lançado aplicativo de mensagens pra crianças com menos de treze anos. Em uma carta aberta a Mark Zuckerberg, os especialistas afirmam que o aplicativo é uma iniciativa irresponsável, que quer estimular as crianças pequenas a usar o Facebook. E o argumento é que vá, é de que vários estudos demonstram que o uso excessivo de aparelhos digitais e de redes sociais é danoso para crianças e adolescentes, prejudicando o desenvolvimento saudável delas. E aí, qual a sua opinião? Você acha que crianças pequenas estão prontas para ter contas em redes sociais? Você permitiria que seus filhos tivessem? Eu pergunto antes aqui pra começar logo, quantas crianças de menos de treze anos, que é a idade mínima ali, já estão utilizando essas redes, inclusive com conhecimento dos pais, porque sem conhecimento dos pais, os pais não têm responsabilidade, se não tem conhecimento, eles têm responsabilidade de acompanhar. Mas supondo aqui que eles não saibam que não tenham visto, sejam ignorantes nessa área, não tenho essa habilidade, você não vai culpar e responsabilizar os pais. Mas com conhecimento dos pais, eu pergunto já de cara, é mentira ou é mentira? A criança tá lá, quantos anos você tem? Você tem quanto a idade, você nasceu que dia, que mês e que ano? Aí a pessoa que nasceu num período em que é, por conta da sua idade, ele não pode utilizar, ele muda, é só mandar a data, eles fazem isso. É, o, 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 Jota, eu, eu acho, abre o coração, vamos lá. Eu acho o seguinte, as redes sociais, a internet, a rede, o acesso, a comunicação, tá dentro da casa de todo mundo e ninguém tem acesso. É uma realidade. É uma realidade, não dá pra ficar aqui fantasiando que na minha casa não entra, que é conversa fiada, não entra na casa, mas entra na escola, entra durante o, o intervalo, o recreio, na saída, um amigo empresta, não sei o que, e rola tudo, não importa a idade e os pais só tem uma alternativa, que infelizmente é muito tempo deixou de ser praticada, que é o convívio com os filhos, o convívio permanente, tomar café da manhã junto, almoçar junto, se puder, o jantar junto, mas tá junto, levar na igreja, um pouquinho meio com o braço apertado, se não quiser ir, porque eu acho que o grande problema é que há um império da vontade infantil e pré-adolescente que tá escravizando os pais. Tem pai que tem medo de pressionar o filho na igreja. Que conversa fiada é essa? Eu acho que tem que acabar com essa essa falsa independência de quem até juridicamente não tem direito de traçar o seu próprio destino. Então isso é obrigação dos pais e esse erro a gente vai pagar caríssimo por isso, caríssimo, já tá pagando e vai pagar muito mais. Só complementando, você falou praticamente tudo que eu ia, tinha preparado pra falar aqui, mas só um detalhe que é importante, o estar junto não necessariamente significa estar junto. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente vai jantar junto a família inteira, você olha pra um lado, pro outro, tá todo mundo de cabeça baixa com o telefone na mão conversando e não existe a interação, o diálogo familiar, enfim, aquela, né? Então acho que mais do que tá junto fisicamente, a gente tem que tá de corpo e alma no processo e isso é o que tem que fazer. É, como já falou, é impossível hoje você querer tirar essa, essa tecnologia, essa modernidade das nossas crianças, infelizmente não, não sai, eu praticamente não gosto disso. Com três, quatro, cinco anos já tem um celular. Minha filha com um ano e três meses já sabe botar o aplicativo de musiquinha dela lá. Sabe mexer mais do que nós, entendeu? Mas o que mais me angustia é que hoje a gente virou, nós viramos reféns dessa tecnologia. É verdade. A gente não se socializa mais, a gente não conversa mais, a gente não olha mais no olho, porque a única coisa que a gente consegue olhar é a porcaria de uma tela de telefone. Meus queridos, olha, eu vou dar aqui um depoimento meu, pessoal, eu tomei nojo das novelas e da programação, mas nojo mesmo, não aguento mais, cancelei a minha conta de Sky, etc, e não ligo mais a televisão na minha casa. Isso deu uma diferença absurda. Eu brinco que eu tenho um filho de 21 anos que mora na minha casa, mora na casa dele também na nossa casa. Eu digo que ele se mudou de casa, saiu de casa, ele tá morando no quarto à esquerda, no fim do corredor. Porque, bom, eu mal via. Estuda de manhã, estuda de noite, não sei o que, não encontrava. Agora, sem a televisão, criou-se um ambiente de novo e me recorda os tempos em que você não ficava, ou na televisão, ou na rede social, ou aqui, ou ali, ou no computador, ou cada filho isolado num quarto. É importante que a gente resgate esses valores pra poder transmitir, pra poder comunicar e voltar a ser o melhor amigo do teu filho, pra prevenir isso. Um detalhe importante, a gente, pra resgatar o valor, a gente tem que dar o exemplo. Exato. Eu tomei uma bronca da minha mulher outro dia, justamente porque eu cobro isso e eu tava lá no telefone o tempo inteiro. E acaba que os nossos filhos veem a gente fazendo isso e a gente acaba perdendo toda a moral, até pra poder questionar. Sem dúvida, acho que começa com a gente e é difícil. Eu tô falando isso, certamente minha esposa tá me ouvindo, já sei que eu vou ouvir a semana inteira por conta disso aqui. É, eu também, não se preocupa não. É resolução quase de ano novo, vou diminuir um pouco essa, essa, a minha interação aí de, com rede social, com celular, porque a gente fica muito, é, viciado nisso, é, recentemente tava lendo, que ele é como se fosse um novo, o celular é como se fosse, muito entre aspas aqui, já até que eu vou falar, como se fosse um novo cigarro. O que o cigarro era, alguns 40 anos atrás. A bengala. A bengala, tipo, tô fazendo nada, não tô dizendo que isso é bom, só tô dizendo como é que as pessoas praticaram, tô fazendo nada, ele acende um cigarrinho, né? Acende um cigarrinho. E a gente tá aqui, eu tô de boeira fazendo nada, eu vou checar alguma rede, algum WhatsApp, meu e-mail, então a gente ficou viciado nessa coisa. E provoca curiosidade também, então você vai cada vez mais. E as crianças vão querer fazer isso. Óbvio, tá vendo, poxa, meu pai tem um negócio ali naquele negocinho preto, branco, que ele tem na mão, que aquilo deve ser muito legal, porque toda hora meu pai tá olhando aquele negócio, aí ela vai fazer isso também. Mas eu acho que no mínimo, já que não tem mais como tirar a internet, não tem como. A pessoa que tiver sem um Facebook, dizem que ela não existe, não é verdade? Então, como não dá pra tirar, eu penso que os pais devem acompanhar os filhos. Tem filhos aí, Felipe? Só a questão da idade, eu ainda acho que essa, porque a pergunta inicial até começou nisso, eu ainda acho que a questão da idade, até os 13 anos, aí eu acho que não, os pais podem ter essa autoridade, depois, podem não, devem. Queridos. O depois é que existe um acompanhamento, até os 13. Me respondo. Me respondo. A gente foi pra outras, eu entrei, eu entrei, é verdade. É só pra eu terminar pra não ficar suspenso assim, é, eu penso que pelo menos os pais devem acompanhar, ter a senha do filho, não deixar o filho sozinho, porque a internet é o mundo. Então, no mínimo, no mínimo, o pai deve acompanhar. Muito bem. Ah, se o pai, a mãe, qualquer pessoa, muda a idade ou autoriza o filho a utilizar uma rede social para a qual ele não está autorizado por uma questão de idade, se o pai sabe que ele fez a mudança. Se os pais acompanharam e fizeram essa mudança, ele está ensinando o seu filho, a sua filha a mentir. Concordo, JTR. Porque isso é uma mentira, isso não é mudar a idade, isso é mentir a idade. Isso é, isso, num, num outro, na outra esfera, isso pode produzir uma pessoa que começa a relativizar. É verdade por umas coisas, não, não, mas não preciso contar a verdade. A verdade é uma coisa relativa. A verdade de um, a verdade, isso tudo é o raciocínio que se segue a esse entendimento. Então, veja bem, quantos anos você tem? Você pode falar o que você quiser. Alguns dizem, meu aniversário de nascimento é onde registra, é outro, tudo bem, mas os dois estão registrados. O documento diz alguma coisa que é importante, você precisa colocar lá, o seu nome está ali. Agora, quando você começa a ter esse tipo de coisa, você começa a inventar personagens diferentes e a personalidade vai se multiplicando. Você tem um camarada que usa o fake, que não é ele, que é o fake. Os pedófilos agem exatamente como fakes. Os pedófilos estão pesquisando e buscando, eles têm instrumento pra rastrear. Quando a polícia prende um, um pedófilo, um pedófilo, ela consegue ter alcance a uma rede de pedofilia, que atua na web que a gente vê e na deep web, a web que você não vê. E essa web que a gente não vê, só pessoas muito habilitadas pra esse negócio que estão, mas eles vasculham tudo. Aquela fotinha que cê colocou da sua filha, do seu filho, ele guarda aquele negócio, multiplica aquela história, pode utilizar aquela imagem pra uma série de coisas. No Brasil, recentemente, um camarada foi inserido dentro de um contexto terrorista, porque terroristas pegaram a imagem dele numa rede social e publicaram a imagem dele. E a polícia foi atrás e descobriu que ele não era de onde estavam dizendo que ele era, por causa da bendita tomada de três pontinhos que a Dilma nos deu e esta foi a salvação, a salvação do rapaz, porque através daquilo descobriram quem era ele, de onde ele era, Brasil, e foram atrás do cara e acharam o cara. Então você imagina bem, que é uma loucura. E há pessoas que publicam coisas das quais elas vão se arrepender, mas já publicaram. O irmão Harold sempre fala aqui, que acabou a possibilidade de esquecimento. A internet nos tirou a chance de esquecer. Aconteceu alguma coisa que alguém dormiu e três. Alguém vai lá e busca esse negócio e coloca no ventilador toda outra vez. Você posta alguma coisa, mas dentro de segundos você se arrepende e você quer tirar. Você não consegue mais, porque alguém já copiou, é incrível. E outra coisa, no WhatsApp que colocaram agora essa mensagem foi apagada, dá uma curiosidade, não dá não? O pessoal manda pra você nessa mensagem. O que que foi? Será que a pessoa escreveu? Você só fica pensando assim, tinha visto falar alguma coisa e falou, se arrependeu. Olha isso, quando você manda pra alguém pensando, tá mandando pra outra. Ah, isso fica animado. Já aconteceu comigo. É, já marquei, já marquei compromisso com outra pessoa, eu ia, caramba, não era com ela. A última novidade pra falar em fake, nos celulares, hoje em dia tem ícones, que são ícones fake, que dá acesso a uma memória secreta, em que armazenam informações, então é um, é um, é um celular à prova de investigações, porque é muito comum que em situações de infidelidade ou qualquer coisa assim, a investigação sobre o celular. Os detetives. Os detetives da, dos celulares. E outro dia eu soube que tem um ícone falso que a pessoa tá me mostrando, esse ícone aqui é onde eu guardo as coisas. Como é que você guarda aqui, se qualquer um tocar em cima, não abre? Não, não. Se você tocar em cima, abre uma tela que você tem que pôr um código. E o código é que vai abrir o conteúdo. Meu Deus. Então, tem coisas que a gente, os mortais que nós somos aqui, ainda mais na minha faixa de idade, trinta e poucos. É, os, os dinossauricos, né? Os caras, é impossível você acompanhar isso. Então, às vezes, você tá, ah, teu filho tá num, num celular brincando num joguinho infantil, tá, tá, mas numa senha embaixo daquele joguinho tem isso que você falou, a, a, a deep, a, a profunda, né? Profunda, é. Tem, tem uma coisa que é muito bom que os pais saibam, que eventualmente eles não sabem, às vezes pegam o celular dos filhos e vão procurar os aplicativos. Aí, por exemplo, não tem um aplicativo X, só que o filho, propositalmente, a filha, eles apagam. Uhum. Só que eles não apagam do verbo apagou de verdade. Ele apaga ali, depois ele vai lá na, na lojinha dele lá e pega outra vez. Ou seja, ele ativa e reativa, ativa e reativa, ativa e reativa, conforme o lugar ou conforme as pessoas estiverem perto. Tem que ter muita malandragem nesse negócio, galera. Aí, o pai tem que entrar na loja, o pai tem que entrar na loja pra descobrir que cê tem como saber se aquele aplicativo já foi baixado ou não. Tem outras formas também de descobrir, entendeu? É, mas cê vê. Olha, quem é de mil oitocentos e quinze? Ah. Tem muita dificuldade. Não tem ninguém aqui dessa. É, a gente fala de mil oitocentos e quinze. É, só pra pôr, eu uso mil oitocentos e quinze um pouquinho antes, é, é difícil de acompanhar, né? O doutor Gevaer, ele. Eu sou de mil oitocentos e quinze. Mas o senhor acompanha até por causa da sua profissão, né? Agora, é muito difícil. Eu tenho uma dificuldade de absorver todo esse conhecimento, que é incrível. Agora, uma criança, ela... Já nasceu nisso, né? Já nasceu. E a indústria de burlar a segurança é maior do que a da segurança. Então, assim, por isso que a gente vai botar a questão da família aqui. Em primeiro lugar, é você acompanhar, instruir, conviver com o seu filho, porque mecanismo de burlar isso é que isso vai acontecer. Sempre houve isso. A questão é que os pais acreditavam, né? Acreditavam. Os pais hoje acreditam que no passado era mais fácil. Só que os pais do passado sabem que burlar, que esconder, que montar os esquemas, isso acontecia, sempre aconteceu. O ponto é que esse convívio não é pra inibir. O convívio é pra que eles vejam quem você é e vivam num ambiente saudável, onde ninguém é perfeito. Essa, esse ideal de família margarina, isso não existe. E exatamente por conta disso, que vai se destruindo essa, essa imagem, a gente precisa entender que a gente precisa, as pessoas são normais, as pessoas erram, o ambiente mais saudável é o da casa, pra trazer pra pé, dizer, olha filho, vem cá, ô filha, vem aqui, vão, vão reconstruir isso aqui, vão trabalhar junto. Mas, infelizmente. Mas é isso que a, o o novo, o Velho Testamento ensina, né? É conversando com o seu filho a todo instante. É exatamente o que hoje não tem. Eu até vou fazer uma meia culpa, porque é um, é um problema que eu tenho, que eu preciso melhorar, que graças a Deus a minha, a minha esposa supera essa minha, essa minha falha, porque muitos têm um perfil muito mais punitivo do que instrutivo, né? E às vezes nós, pais, a gente se preocupa muito mais em querer ficar procurando o erro dos nossos filhos pra ir lá, brigar, criticar, do que ficar orientando, instruindo, mostrando o caminho certo, né? Que é mais difícil, é mais trabalhoso, leva mais tempo. Graças a Deus eu tenho minha esposa na minha vida que, que supere, supri essa minha, essa minha falha, que eu preciso melhorar, mas que quando você não tem, pelo menos alguém lá, né? Fazendo esse processo, dificulta muito o caminho e torna as chances de poder fazer com que essa criança tenha o valor, os valores, né? Eh, necessários pra poder ter uma, uma, uma formação do caráter melhor. Não esquecendo que dá trabalho, né? Dá. Educar dá trabalho, então hoje em dia as pessoas sem tempo, elas deixam o filho mesmo. Dentro dessa, dessa linha, uma criança de dez anos, ela foi detida com o pai e levada a uma delegacia do Distrito Federal. Ah, isso aconteceu ontem, por estar fardada com o uniforme completo do BOP e carregaram uma arma de pressão do tipo airsoft. Segundo a mãe, a arma foi comprada legalmente, o documento da aquisição está guardado. Em dois mil e treze, governo do DF, e assim que o pessoal de Brasília fala, proibiu a fabricação, distribuição e comercialização de armas de brinquedo e réplicas de armas de fogo. No entanto, a restrição não inclui armas de pressão, em especial as de ar comprimido, airsoft e paintball. A polícia militar afirmou que o policial solicitou ao pai que guardasse a arma de brinquedo e que não houve nenhuma censura quanto ao menino está fardado. Armas de brinquedo e crianças, você é contra ou você é a favor? Eu sou totalmente contra, né? Desculpa, posso começar? Claro, Pedro. Eu acho que é totalmente contra, enfim, é difícil a gente julgar o que aconteceu porque a gente não sabe exatamente o que passou pela, por essa situação, mas eu acho que o bom senso certamente faltou de ambas as partes. Eu acho que não gostava nada o pai ter guardado, independente se é legal ou ilegal, você está num ambiente público ali, pessoas que se estão incomodadas com aquela situação, não custaria nada, né? Tirar a arma da criança e tudo mais, mesmo sendo uma coisa legal. Mas certamente eu acho que coube, poderia ter as autoridades, os policiais ali também terem um pouco mais de sensibilidade com essa família, parece que algemaram o pai, fizeram uma coisa mais grave, na minha opinião, muito, muito de forma desnecessária, porque não ameaçava, não aparentava nenhuma ameaça específica para aquelas pessoas. E principalmente você jogou ali no sonho, mudou o sonho da criança que gostava tanto, né? Aquela esperança de ser policial e a gente precisa de cada vez mais, não só na polícia, mas no funcionalismo público como um todo, que pessoas entrem para essa vida por amor à profissão, não pela estabilidade financeira ou pelo valor que o salário tenha, ou pela carteira, ou pelo poder que impõe, né? Mas, enfim, foi muito frustrante, fiquei muito triste, né? Com essa situação. Nessa linha sua, Pedro, a Polícia Militar pediu desculpas ao menino. Ah, legal. Aconteceu agora, a uma hora atrás. Ah, e convidou o menino pra visitar a corporação, passar o dia lá. Ah, legal, bonito. Com direito a conhecer o helicóptero e a cavalaria. Bacana. Parabéns à Polícia Distrito Federal. Eu tô pensando aqui na na reação dos cês também, né? Fala aí, que que cês tão rindo aí, cês dois aí. Depende de onde ele foi convidado, né? É. Aqui o negócio é brincadeira, não. Mas é constrangedor mesmo ver um pai. Gemou o homem numa pilastra, é isso mesmo. É. Hein, JR? É constrangedor mesmo ver um pai dando pra um filho de presente uma espingarda, uma arma. Criança já nasce com instinto mal, né? Aflorado. O instinto bom tem que ser ensinado. E isso é ensinado na... no seio familiar. Agora, é a pergunta que é bem clara, armas de brinquedo, né? E criança, é... como é que é? Você é contra. Armas de brinquedo e crianças. Você é contra ou a favor? Dar arma de brinquedo pras crianças, eu sou contra. Olha, eu eu vou ser um pouquinho disso antes aqui, que eu não sou contra não. Eu acho que assim, tem um contexto, se a pessoa vive num ambiente de extrema violência, onde a arma tá associada necessariamente ao crime, que a gente tá falando de normalmente de ambiente de comunidade, eu acho que essa é uma associação muito perigosa, porque a criança vai associar não ao policial, não a defesa, mas a bandidagem. Eu acho que aí é difícil. Mas acho que numa criança tá inserido num ambiente onde aquilo não é necessariamente uma coisa ruim, que lembrando que, é, sobretudo a questão armamentista aí, que é uma discussão que cada vez mais tem tomado um volume muito grande, quem mata não é a arma, é a pessoa, e é, quem arma não é a pessoa, e eu acho que essa questão, quando você coloca pra criança, aquilo ali, num ambiente de brincadeira, estimula até um princípio de coragem, de bravura, de que o policial não é uma pessoa boa, de que aquilo ali é bom, eu não vejo problemas não, mas é com uma certa parcimônia, tá? Se a pessoa tá chegando ali com aquela coisa quase que instintiva de querer fazer mal, não acho ruim não. poder brincar com arma é favorável. Sim, é como eu falei, no contexto, depende do contexto, no contexto onde ele vai olhar pro seu ambiente e vai ver só milícia, só bandidagem, armada, e a arma tá associada necessariamente ao crime, que é normalmente o contexto de comunidade, eu acho que faz, de associação, a minha arma é que nem a arma daquele bandido, logo eu vou fazer aquilo. E aí, aí em casa, num ambiente, onde ele não tá aquilo ali associado o tempo inteiro, eu não vejo problema. Eu tô imaginando esse menino de dez anos, voltando para a escola, agora, semana, semana que vem, e os meninos perguntarem pra ele assim, rapaz, como é que você conseguiu passar o dia na polícia, voar de helicóptero, andar de cavalo da polícia, isso é simples, cara. Eu me vesti do BOP, peguei a minha arma e meu pai foi preso e algemado. Ai, gente, é, muito simples. Aí alguém diz assim, rapaz, então o crime compensa. Esse é um problema que a polícia tem que avaliar, já, vai avaliar que já fez, já fez. Mas, eu, eu até ficaria só com pedido de desculpas e reconhecimento, que essas coisas são complexas, essas coisas são complexas. A maneira como se consegue alguma coisa, vindo de alguma coisa que foi feita de maneira equivocada, parece estar premiando. Eu compreendo a ação da polícia e a sua intenção. Entretanto, é necessário avaliar isso o tempo inteiro. Vale pra isso, vale pro uso das armas, nós estamos aqui tendo uma divergência saudável. Fala, Pedro Fernandes. Eu acho que nesse caso, discordando um pouco, Jotair, eu acho que a atitude que a polícia tá fazendo agora é de, olha, eu errei, não deveria ter sido essa a postura que o atitude que os nossos policiais deveriam ter tomado, se eu não me engano, de repente não foi um só, parece que chegaram depois mais uns vinte policiais, enfim, ou seja, não foi uma atitude isolada e você tá fazendo ali, não é uma recompensa por um erro, né? Eu volto a dizer, a gente não pode, faltou ali o bom senso da família, mas erro não, porque legalmente, pelo que eu li, é possível você ter uma arma de airsoft, né? Valores, aí são outras coisas, mas eu acho que a polícia militar teve uma postura correta, assim, de poder mostrar que a visão da polícia militar não é só aquela do policial rude que que erra nem nada nesse sentido, né? A polícia militar, na sua grande maioria, é composta de pessoas de bem e bem intencionados. Tudo bem. Aí, opiniões sobre o assunto, alguém fecha aqui? Se ninguém fecha, eu fecho. Eu só queria, eu só queria trazer uma experiência que é o seguinte, eu sou de um tempo em que se ganhava quando criança, armas e arco e flecha e metralhadora e outras cocitas mais. Então, eu acho que depende muito de como você evolui, quais os cuidados que a tua família te proporciona, pra você poder conviver com essas coisas sem uma interferência tão determinante pra que você se torne isso ou aquilo, ou banalize o porte de arma. Por exemplo, eu nunca tive arma e nunca portei, não tenho porte de arma e nunca usei e não gosto de ter por perto, acho um risco enorme. E eu, mas eu acho legítimo que quem precisa se defender possa ter livremente, uma vez que se prepare pra usar e tem a instrução necessária. Um dos riscos grandes que você fala é a questão do trânsito, né? Quando a pessoa tem uma arma disponível no ambiente de trânsito, às vezes não é uma arma de fogo, é um taco de golfe. É, perigoso. Taco de golfe, não, taco de beisebol. A pessoa nunca entrou num campo de beisebol, não sabe nem as regras, mas tem um taco de beisebol para quê? Cara, é pra se defender, porque sabe que o ambiente que está, mas veja o perigo que é, porque às vezes fica tenso, canivoso, trânsito, explosivo. É engraçado quando você vê crianças brincando com armas, você vê as crianças matando umas às outras. Então, é um instinto que pode ser provocado numa criança. Muito. Então, fica complicado. Meio dia e dois minutos no Rio de Janeiro, quero agradecer aqui aos nossos debatedores, Reverendo Felipe, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, muito bom a gente poder tá, tá aqui de novo, quero mandar um beijão pra minha esposa, pra Rafaela, pra Edileuza que tá ouvindo e pro meu amigo pastor Santiago, um abração Santiago e pra. Grande Santiago. Grande Santiago e pra Igreja Previteira na Raízes. Leinha Mendonça, obrigado Leinha. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e que o senhor abençoe a tarde de todos os ouvintes da noventa e três. Vai ser uma benção, doutor Gevaé, obrigado, um abraço. Jotero, brigadão pela oportunidade de rever vocês todos, um prazer estar com todo mundo aqui e eu queria, como eu sempre faço, mandar um abraço pro gerente do meu banco e dizer que eu tô chegando lá pra cobrir o cheque, que não devolva, não devolva. Pedro Fernandes, obrigado, Pedro, um abraço. Muito obrigado, Jotero, queria mandar um abraço pro pastor José Mar lá do Curtume Carioca, enfim, toda a comunidade, agradecer pelo carinho e mais uma vez agradecer pelo convite estar aqui. Maravilha, meu querido, deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui pros pastores aniversariando no dia de hoje, o pastor Josias Martins da Assembleia de Deus em Ponta de Areia, o pastor Jorge Augusto da Assembleia de Deus em Guapimirim, pastores que hoje completam mais um ano de vida pra nossa alegria, que Deus abençoe pastores, Deus abençoe a Igreja Assembleia de Deus em Ponta de Areia, a Assembleia de Deus em Guapimirim, que Deus sustente a vida, a família e o ministério, pastor Josias Martins e pastor Jorge Augusto, aniversariantes de hoje, pastores aniversariantes de hoje, se você quer mandar um abraço pro seu pastor, a gente quer honrar os pastores, é sempre bom, sempre durante o debate, de onze ao meio-dia, sempre durante, me ajuda, hein? Só durante o debate, aí você manda pra mim dizer o nome do seu pastor completo, dia do aniversário dele, o nome da 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 igreja, se a igreja tiver sigla, muito que tem sigla hoje, né? Aí você em vez de só botar a sigla, você manda pra minha igreja inteira e nós, o nome da igreja inteiro e nós vamos falar com carinho, com respeito, com admiração e gratidão a Deus pela vida dos pastores. Nós vamos orar juntos nessa hora, vamos orar pelos pastores, o pastor Felipe Teles vai orar conosco, nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, por esse povo maravilhoso de Deus que nos acompanha aqui no Rio, no Brasil e pelo mundo afora, através da internet, o nosso carinho, gratidão, Deus dá uma saudade do Brasil quando a pessoa tá fora, pessoa fica uma saudade, graças a Deus, porque pela internet a gente pode tá muito pertinho e é tão bom saber que você, aonde você está aí, que Deus está conosco e apesar das nossas diferenças e da nossa distância, pela graça de Deus, nós podemos conviver, né? Apesar dessa distância física, Deus abençoe a vocês aí, você que tá com saudade do Brasil, quem tá no frio, meu Deus do céu, essa é a hora de dar uma saudade violenta do Brasil, vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor louvado seja o teu nome, Deus, pela tua graça sobre as nossas vidas, pela tua presença, senhor aqui nesse debate, que o senhor continue, Deus abençoa o ministério, senhor, dessa rádio, pai, pra que isso possa trazer bênçãos, instrução, transformação e conversão a vida de todos aqueles que nos ouvem, senhor. A gente ora, senhor, pra que tenhamos, senhor, uma tarde, senhor, repleta da tua presença, pra que a tua graça curadora, restauradora, senhor, seja sobre a vida daqueles que nos escutam, senhor. Em especial hoje, a gente agradece pela vida do pastor Josias, do pastor Jorge Augusto, senhor, agradecemos pelo aniversário deles, também pedindo, senhor, que cada vez mais estejam fiéis, senhor, a tua palavra, senhor. Abra, senhor, porta, senhor, na vida dele, senhor, que eles possam ser pregadores ungidos pelo senhor e o senhor abençoe as suas famílias, as suas congregações, os sonhos do seu coração, ó Deus, estejam sempre conectados de maneira clara, forte contigo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, pai. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93.